iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Palpite. Atlético Tucumã X Arsenal de Sarandí, Copa da Liga Profissional 25 de setembro de 2023 Atlético Tucumã e Arsenal de Sarandí, completam a sexta rodada da Copa da Liga Profissional, jogando no estádio Monumental José Fierro, nesta segunda-feira, às 21h, o Eldecano estava invicto a 10 jogos, e voltou a perder no último jogo. As probabilidades de Atlético Tucumã X Arsenal-Sarandí estão sujeitas a alterações. Última atualização em 25 de setembro de 2023, 21h11. Além da desvantagem de jogar como visitante, o Arsenal de Sarandí, não sabe o que é vencer em três rodadas, e perder em todas. Enquanto isso, o Atlético Tucumã falhou no último jogo, apesar de ter feito, uma das melhores temporadas na Copa da Liga Profissional. A expectativa é que o reitor arrase, vença a competição novamente, e marque mais três pontos. Mercado, houver um. A fase do Arsenal de Sarandí é má, mas os resultados nos últimos jogos têm sido muito elevados. Em contrapartida, os jogos recentes do Atlético Tucumã terminaram com resultados fáceis. Porém, no mercado damos à previsão mais de 1,5 golos. Sim. Após dez jogos sem perder, o Atlético Tucumã perdeu para o River Plate no estádio monumental de Nunes pelo placar simples de 10. Foi um duelo entre ataque e defesa de gol durante os 90 minutos. El Decano foi bombardeado pelo ataque do milionário, que teve 25 chutes, sendo sete deles a gol, e 77% de posse de bola. O gol da vitória, saiu no último minuto de Salomón Rondon. Na fase preliminar enfrentou o barraca central no monumental José Fierro, e venceu com míseros 10. Enquanto os barraquenhos tiveram a bola nos pés por mais tempo, conseguiram se impor de ano, foi melhor nas jogadas criadas. O Atlético Tucumã Nacional de Sarandí tem apresentado, um desempenho muito fraco nesta segunda fase do campeonato argentino, muito semelhante ao desempenho na liga profissional. Isso deixa na última posição da tabela do grupo B com apenas três pontos conquistados, tendo vencido um jogo e perdido os outros quatro. No estádio monumental de... Obrigado.